E por isso que este é um bom espetáculo, de certeza. Os jogadores... Isso pode ser um fator que poderá ser decisivo. Olha o Rafa, olha o Jorge Silva, o que é que faz? Está ali no meio e o gol! É o Ler! É o Ler Lourdes! Está feito o primeiro! É talvez ali a primeira desatenção. Aqui o Jorge Silva, muito bem a temporizar, fazer uma meia-volta aqui e depois a assistir muito bem o Hélder, que de primeira aparece no meio. Arbitragem, não falámos dela até ao momento, e isso é bom sinal, Luís Peixoto e Teófilo Casemiro. Sim, são dois árbitros experientes que estão ao nível desta vez. Bruno Pinto vai para o rebate! Ali com muita força e depois tira! Nelson Filipe, ainda há existência para levantar! Como diria Girão, a semana passada, quando lhe perguntámos, ele disse, sim, é verdade, eu tenho uma... Olha, bom! Bom, bom, Reinaldo! Estávamos a falar no Arleguetes, é um grande gol! Era capaz de ter esta bola, é daquelas... Lá está, ele a sair, e se pudermos, se o nosso... se o nosso... se o nosso... conseguir puxar outra vez... Filipe, apoio tremendo! Franklin... nada satisfeito com esta falta, já partiu, atenção, o que é que faz? Vai levantar e falha ali o desfile... ver o que é que faz, coloca o Rivadava um golo, o Gacevedo já partiu, vai para a esquerda, ali para o meio, e depois... o Gacevedo! parecia que Nelson Filipe ia defender, e de um momento para o... Mas aqui, ele aqui, ele aqui muito bem apanhar o... Ah, é pelo meio mesmo? É pelo meio das pernas, sim. Ele apanha o deslocamento, mas é aqui... É pelo buraco! Agora, décima falta com... Hélder Nunes, ele que... não tem estado muito feliz nas últimas... situações de livre direto, agora pode redimir-se, o que é que faz? O capitão! Gol! É gol! Hélder Nunes! Ranca para a bola, aqui ainda é falta, isso aí... É falta, é equívoca. Exatamente, aqui, muito bem. Puxa a bola, tira do alcance e toca no ângulo. E aqui também, recebeu na frente, ataca ali, a cair, e... João Campos a levar com a bola, mas segue o jogo. Valeu, grande corte do Hugo Severo. E agora, o gol! Hélder! Hélder Nunes, gol! No Campeonato Nacional, uma eficácia ofensiva tremenda. Muito bem aqui, acho que é o Rafa que faz o passo aqui. Não, é o Rafa. muito bem atirar o seu jogador de caminho e depois a assistir aqui o Hélder. Joga um dois, já define se é ou não campeão a jogar-se na Luz. Agora Alvarinho, o que é que faz? Vai partir, tenta ali, para a esquerda, muito tempo e tira! Diogo Fernandes, falta de confiança, Alvarinho, muito lento. muito denunciado. agora voltou o Levanta, gol! Alvarinho! Não foi ao primeiro! E tu veis que ele aqui vai para a bola, ele está, ele aqui, ele hesita, é muito denunciado, aqui sim, aqui já é o Alvarinho, que nós conhecemos e que faz este... para o Ribadave. É, aqui... o Porto também... E agora é o golo! É o golo de Meca! Ali de forma surpreendente, a marcar e a festejar! E agora é o golo de Meca! E agora é o golo de Meca! o Pante que é que ele ganha esta bola... É daqueles golos que nem a televisão consegue mostrar. É, vai pôr Telmo Pinto, e agora contra-ataque para Pauliú, e o remato já escila agora! É o golo do Porto! É o sexto! E coloca um ponto de final no encontro, Felipe! O resultado, com mais gols menos gols, já é difícil, a vitória. foi refugida à equipa do Porto. Tal que agora já estamos nos momentos. De Portugal, de Hockey Patins, e agora, final do jogo, Felipe é, sem sombra para dúvidas, um grande candidato à vitória... de Hockey Patins, agora é o para-